Olá, a semana começando Estação Cultura está no ar com as melhores informações de cultura aqui do Estado. Hoje vamos falar sobre as primeiras ações deste ano do grupo Cuidado que Mancha. Também preparamos uma matéria sobre a mostra Quando os Sonhos Florescem. No Memorial Luiz Carlos Prestes, na capital gaúcha. Já o som, aqui no estúdio, é com a Maria Alice e com a Tatiele Bueno. E o grupo Cuidado que Mancha tem grandes projetos para este ano. E tudo começou em fevereiro com o lançamento do vídeo Meu Corpo, que fala por meio de figuras geométricas sobre o abuso sexual infantil. E na quinta-feira é a vez do espetáculo Choros, Risos e Fraudas, Maternidade em Dose Tripla. Converso agora com a atriz e diretora Raquel Grabowska e também com a atriz Lorena Sanches sobre esta apresentação que acontece no Teatro do Sesc, aqui em Porto Alegre. Prazer recebê-las, Raquel, Lorena. Obrigada. Conta um pouquinho então, Raquel. A gente conversava que já são quase 30 anos de trajetória deste grupo de teatro que incorporou ao longo do seu percurso ações de projetos sociais também. É isso aí, é uma trajetória de muito trabalho, de muito empenho. Felizmente, de muito reconhecimento também. E a gente segue com vários espetáculos lá do nosso início. Então, a Mulher Gigante segue em repertório. A gente teve... É um clássico, né? É um clássico. A gente já vê adultos que assistiam quando era pequena. A Lorena fez com a gente, em dezembro, o Natal de Nathanael, que também é um espetáculo de bastante tempo. E agora a gente está com esse espetáculo para adultos, que foi onde o Cuidado que Mancha começou. Começou como um grupo de música para adultos e depois a gente foi adquirindo várias linguagens. E esse espetáculo vem agora para falar um pouco da maternidade. A gente tem trabalhado tanto com as mães no projeto social. Então, a gente trouxe isso para a arte, que é o nosso foco. A gente é um grupo artístico. São três momentos nesse espetáculo. Por isso, até a dose tripla, porque a maternidade tem mais do que três doses. São cinco, seis. É maternidade 24 horas. E essa dificuldade da mulher, que é trabalhadora também. Então, tem a vida profissional, tem o cuidado com os filhos, tem todas as suas relações afetivas também. Como é que vocês colocaram, vão trabalhar essas várias facetas da mulher, mãe, trabalhadora? Lorena, conta um pouquinho. Você participa com uma, porque tem mais uma convidada, mais uma atriz em cena, que é a Lolita Goldsmith. Isso mesmo. A Lolita, eu e eu que estamos falando em três momentos da maternidade. Então, a Lolita traz um pouco dentro... Ou seja, são três momentos solos, digamos, dentro desse espetáculo. Mas também nós conversamos entre si. Nós temos também o nosso momento. Porque também isso aqui traz, além da questão da maternidade, é lembrar de que nós somos mulheres que estão aí... Olha, a gente está acompanhando ali. Desculpa, a gente interrompeu um instantinho, só para ver alguns trechinhos do espetáculo. Isso mesmo, né? Somos mulheres, mães, que estão exatamente ali mostrando quais são as necessidades com a mulher que tem. A Lolita ali está trazendo uma maternidade num primeiro momento, filhos pequenos, o que ela quer dormir. A necessidade dela. Aquela necessidade urgente. Ela precisa dormir, né? Entra a Raquel, então, com outra face dos filhos dela, uma outra mãe, que lembra que ela é uma mulher. Ela tem um corpo e esse corpo tem necessidades, né? E vem a parte da Lorena, de mim, que eu trago a faceta dos filhos adolescentes, os filhos que já têm a sua própria agenda, que estão saindo mais de casa e tal. E essa mãe, então, fica com tempo para recuperar a vida dela. Mas tudo isso levado desde um ponto de vista da comédia, porém com muita verdade dentro de cada história, porque é isso, né? É um tema duro que vocês conseguem trazer com leveza e acredito que o público se reconheça muito, né? E isso é bacana também, né? Quando tem essa troca e essa percepção de que vocês estão realmente falando, né? Daquilo que as pessoas se sensibilizam e estão trazendo para a cena algo que está no cotidiano e que é importante debater. Isso, né? E também não é só quem vai se identificar, não são somente mães, né? Ah, sem dúvida. É um espetáculo para todos, né? É importante que aquelas pessoas que não têm essa vivência, que não sentem diretamente, né? No cotidiano, essa experiência, possam também ter empatia, né? Reconhecer e valorizar o trabalho, né? Sim, a gente apresentou para adolescentes esses tempos e foi muito legal de ver eles enxergando na gente a mãe deles e as relações deles com a mãe, né? É uma oportunidade de revisar, né? E de melhorar sempre, né? Porque a gente sabe que os conflitos são inevitáveis e fazem parte, né? Através deles que a gente cresce. Mas quando tem empatia e o reconhecimento, fica mais fácil, né? De fazer esse diálogo, essa interlocução, né? E contem um pouco do vídeo que também está sendo lançado, Meu Corpo, né? Que trata de um tema bastante sério também, né? Como é que foi essa abordagem? Como é que surgiu essa proposta de concepção dessa produção? Esse vídeo, ele surgiu porque também está fazendo um curso na pandemia, né? É um curso pelo Itaú Cultural e ele queria como resultado final um vídeo de fácil disseminação, assim, para ser para o WhatsApp, era uma brincadeira, né? E eu estava fazendo uma coisa super poética para tentar respirar na pandemia, né? Algumas imagens ali a gente acompanha. E era uma coisa poética, que eu estava fazendo com bolhas de sabão, fazendo uma história de um conto que eu tinha escrito super leve. E aconteceu aquele caso do estupro culposo da Mariana Ferrer. E acabou com toda a poesia que eu estava criando no momento, né? E eu fiquei na dúvida de largar ou não o curso e daí me veio uma história na época da pandemia de uma criança que tinha sido abusada. E o pessoal trouxe para o Cuidado que Mancha, tipo, o que a gente faz? E eu disse, eu sou atriz, eu não sei o que fazer com isso, né? Essas coisas do projeto social. E daí eu resolvi transformar em arte, né? Essa realidade tão difícil, né? Porque ninguém quer falar sobre isso, né? Eu não quero falar, né? Ninguém quer e é um assunto que precisa, né? Realmente a gente precisa como sociedade falar sobre isso para minimizar, pelo menos, né? Então surge a ideia desse vídeo que a gente está espalhando ele para onde a gente consegue para fazer um trabalho de conscientização do assunto, né? É importante. Raquel Grabausco, Lorena Sanches, muito obrigada pela presença aqui no Citação Cultura. Vamos lembrar, o vídeo está disponível também no canal do YouTube do Cuidado que Mancha? Isso. Ah, então bacana. O pessoal pode acessar pelo canal do YouTube. E também para conhecer mais do trabalho, das ações sociais e da agenda artística, né? Do Cuidado que Mancha, tem o Instagram, que é o arroba Cuidado que Mancha. E ainda vamos lembrar para agora, né? Já na quinta-feira, uma outra oportunidade de acompanhar o trabalho das atrizes Choros, Risos e Fraudas, Maternidade em Dose Tripla. Na quinta-feira, ali no Teatro do Sesc, fica na Alberto Bins, está aí o endereço, o pessoal pode conferir. E o horário é a partir das sete e meia da noite. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Parabéns por esses quase 30 anos de trajetória do Cuidado que Mancha e longa vida para vocês. Muita saúde, muita energia e muita arte. Obrigada. Bom, e a abertura da temporada 2024 do Sarau do Solar acontece agora, já nesta quarta-feira e será em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E duas mulheres fazem o show da noite, Maria Alice às sete e meia e a Tatiel Bueno às oito e meia da noite. E elas estão aqui hoje no estúdio para mostrar um pouco da sua arte. A gente começa conferindo o trabalho da Maria Alice. Percibo o brilho de seus olhos Que me querem, sim, me querem mais E sinto o coração de porta aberta Com ganas de viver e de soñar Um beijo e um carinho por a noite Podem despertar uma passão Igual que duas estrelas reflejadas Perdidas em miradas de ilusão Então vou buscando luz em seus encantos Depois de tanto andar despacio por a vida Uma viajera de romances Passajeros Sufriendo tanto demasiadas despedidas Hoje quando suena uma guitarra em la bodega E me emborracho Ao sabor de um carmener Eu me pregunto Que será que tem o vino Que sangra o coração De uma mulher Percibo o brilho de seus olhos Que me querem, sim, me querem mais E sinto o coração de porta aberta Com ganas de viver e de soñar Um beijo e um carinho Por a noite Podem despertar uma passão Igual que duas estrelas reflejadas Perdidas em miradas de ilusão Então vou buscando luz em seus encantos Depois de tanto andar despacio por a vida Uma viajera de romances Passajeros Sufriendo tanto demasiadas despedidas Hoje quando suena uma guitarra em la bodega E me emborracho Ao sabor de um carmener Eu me pregunto O que será que tem o vino Que sangra o coração De uma mulher Eu me pregunto O que será que tem o vino Que sangra o coração De uma mulher Olha só que maravilha Daqui a pouco tem mais Depois do intervalo Eu converso com as meninas Sobre os espetáculos Agora de quarta-feira Mas agora nós vamos falar Sobre artes visuais Quando os sonhos florescem É o título de uma mostra coletiva No memorial Luiz Carlos Prestes Aqui na capital A exposição reúne 25 artistas De dentro e de fora do estado Até o próximo domingo Como você manifestaria O surgimento de um sonho Para a multiartista Marisol Silva Ele nasce junto com a revolta A indignação aponta o caminho Para onde se quer chegar Essa é a ideia por trás da tela Genocida, a queda Aqui eu falo da rua Da mulher negra na rua Da movimentação Que estava acontecendo Antes da pandemia Dessa coisa de tombar estátuas De heróis, de guerra Que os nossos heróis São em outros espaços A nossa guerra é outra A guerra contra a fome Contra a desigualdade Contra faltas e faltas Ela e outros 24 artistas Foram convidados a apresentarem Obras que remetessem aos sonhos Para a exposição no memorial Luiz Carlos Prestes A curadoria é de Gabriele Santos e Clauvesi Muruci O sonho está inerente a todo artista Todo artista O próprio a fazer arte É um sonho Então a gente Como aqui a gente fez uma parceria Com o memorial Carlos Prestes A gente achou interessante Fazer com que os artistas Também Trabalhassem essa ideia Do sonho A exemplo desse Esse grande pensador Que era o próximo As obras são de diferentes linguagens Na fotografia de Fabian Glouden Um homem de terno Mergulha em uma piscina Na videoarte de Vilma Machado Ecos de sonhos se entrelaçam A artista que mora na Holanda É uma das convidadas De fora do país Também estão expostas Fotografias de Danny Corsino E de Alice Arcando Da Itália E pinturas de Melina Cohen De Portugal E há quem vá daqui Para outro país A gaúcha Graça Tirelli Vai participar do Art Connects Women Em Dubai Evento patrocinado Pela Unesco Ela foi escolhida Para representar o Brasil Com a série Matrioscas Que tem dois exemplares Na mostra em Porto Alegre Essa série Matrioscas Ela tem a ver com a criança Eu trabalhei com a parte Uma parte africana E aí o xador Como um elemento De expressão Da sua identificação Como criança Então eu usei o nome De Matrioscas Porque tem a ver Com a mulher Então toda linha Uma menina dentro da outra Como aquelas bonequinhas Que tem origem russa Então ela vai da menina Para a mãe Da avó Da neta Então tem toda A questão feminina A montagem da exposição Com suas cores fortes E linhas retas Foi pensada Para contrastar Com o prédio Localizado na Avenida Edivaldo Pereira Paiva Em Porto Alegre O único na cidade Projetado por Oscar Niemeyer Bacana Uma boa oportunidade De dica Nas artes visuais Mas agora Uma notícia triste Para a música gaúcha Faleceu aos 65 anos O pianista e compositor Fernando Corona O músico estava em Luxemburgo Visitando o filho Quando sofreu um infarto Corona deixa três filhas O músico porto-alegrense Começou a carreira em 1982 Ao lado de Antônio Villejois E do flautista Kim Ribeiro Em 84 foi para a Espanha Onde viveu por três anos Estudando jazz e a música flamenca De volta ao Brasil Atuou com Bebeto Alves Renato Borghetti E Antônio Villejois E passou a participar De festivais de música Ganhando vários prêmios Como compositor Em 2003 foi morar No Rio de Janeiro Trabalhou como arranjador E diretor musical Viajando pelo Brasil E a Europa Recentemente atuou Ao lado de Claudio Levitin E Fernando Pezão No show As Cobras com Algo na Cabeça Um espetáculo baseado Nas tirinhas De Luiz Fernando Veríssimo Já fica a nossa saudade Aí esse registro Bem recente Quando ele nos visitou Aqui no Estação Cultura E agora a gente faz Um pequeno intervalo Volta rapidinho Com mais música Um instante só Percibo O brilho de Ele Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cambia o rumo, o caminante Aunque isto lhe cause daño E assim como tudo muda Que eu cambie, não é estranho Cambia, tudo muda Cambia, tudo muda Cambia, tudo muda Cambia, tudo muda Cambia o sol em sua carreira Quando a noite subsiste Cambia a planta e se viste De verde a primavera Cambia o pele, a gel, a fiera Cambia o cabelo, o anciano E assim como tudo muda Que eu cambie, não é estranho Pero não muda E assim como eu, em esta terra lejana Cambia, tudo muda Cambia, tudo muda Cambia, tudo muda Cambia, tudo muda Que bacana, muito lindo! E como eu falei agora há pouco A Tatiel Bueno, que se apresentou agora E a Maria Alice, que no primeiro bloco Também apresentou sua música Abrem na quarta-feira, a temporada de espetáculos deste ano do Solar da Assembleia Legislativa São dois shows que marcam o Dia Internacional da Mulher Sejam bem-vindas, é um prazer enorme recebê-las Estão acompanhadas do Guilherme Castilhos ao violão Seja muito bem-vindo também, Guilherme E que responsabilidade, né? Abrir o ano de shows do Solar Que é um espaço tão bacana E com essa temática Protagonismo das mulheres Como é que vocês trabalharam o repertório Tatiel Olá! É uma alegria, né? A gente está podendo participar desse evento E fazer a abertura do Sarau do Solar 2024 Da Assembleia Legislativa É sempre uma alegria estar no palco E poder dividir esse evento com a Maria Alice Vai ser muito especial Vai ser muito especial, ainda mais num dia tão lindo Em homenagem ao Dia das Mulheres, né? Uma noite latino-americana Que é trazendo aí um repertório com tangos, boleros E a Tatiel com o seu tributo à Mercedes Sosa Uma mulher que teve a voz da nossa Latinoamérica Que tanto nos representou Então, uma alegria imensa estar com essa responsabilidade De abrir a temporada 2024 do Sarau do Solar Conta um pouco, Tatiel Sempre que a gente faz um tributo É porque também a gente tem uma relação já de muita admiração, né? Pela artista que está sendo homenageada Nesse caso, como é que começou a tua relação com a Mercedes Sosa? Desde quando tu conheces a obra dela? Foi na adolescência Eu sempre... Na adolescência eu comecei a cantar e cantava música regional Então a nossa música regional tem muito da influência da música argentina Dos países vizinhos E foi aí que eu escutei Mercedes Sosa pela primeira vez E criei uma identificação muito grande Então, paralelo a esse meu trabalho com música regional Eu fui convidada para fazer um tributo E aí eu sugeri Quem sabe o tributo à Mercedes Sosa? E toparam essa ideia E esse ano eu completo 10 anos apresentando esse tributo Então é uma alegria Foi feita uma pesquisa Toda uma busca Pela história dela E pela vida dela Então é uma alegria Eu poder estar aqui Cantando essas músicas Eu acho que significam tanto E para mim também tem um significado muito especial E para ti, Maria Alice Como é que foi o início do teu percurso de artista? Começou também com foco regionalista Esse sempre foi o gênero que tu mais trabalhaste, estudaste? Isso mesmo Começou em família Vem lá, de livramento Então essa relação com a fronteira Que me aproxima muito do espanhol E meus pais sempre me incentivaram A seguir na música gaúcha E o ritmo com o qual me apresentei pela primeira vez Foi um tango Garganta con arena Da Cátio Castanha Então a realização do Landau de Quimequeiras É um sonho para mim Fiz a estreia desse show ano passado Aqui no Teatro Fuga E agora faz um mês que estou morando em Porto Alegre Então ter a oportunidade de trazer esse show aqui Abrindo a temporada do Sarau do Solar É uma honra E também vai ser um divisor de águas Para quem está chegando em Porto Alegre Com certeza vai me abrir muitas portas Só tenho a agradecer aí A Assembleia Legislativa pela oportunidade E a sintonia que vocês têm Não é a primeira vez que vocês se apresentam juntos? Ou foi o primeiro encontro E que deu muito certo a química? E agora como é que vocês pensam? É a primeira vez Porque a gente está trabalhando juntas Porque tem uma sintonia de repertório Tem uma identidade com o tema que vocês trabalham É semelhante porque é música latino-americana Exato E a gente se conhecia de cruzar nos palcos De se encontrar Já conhecia por nome também E a gente se cruzou em alguns eventos Mas é a primeira vez que a gente vai dividir o palco Tendo o prazer de organizar todo esse espetáculo com a Tatiely E, bom, a gente está em uma sintonia muito incrível Por toda a temática dos shows ser parecida E também falar um pouco, Tatiely Do sarau colaborativo que a gente vai ter esse ano Que é um novo conceito que a Assembleia trouxe Onde o público pode colaborar com o artista Como é que vai funcionar? É isso aí Então tem o QR Code que vai estar disponível Já está disponível no material do evento E aí o público pode contribuir de forma espontânea Ingressos espontâneos As pessoas ficam à vontade Exato Porque a entrada é franca É só chegar Tá certo Fica o convite então Vamos lembrar La Noche Quemiqueiras Com a Maria Alice a partir das 19h30 Depois tributo a Mercedes Sostas Com a Tatiely Bueno A partir das 8h30 da noite Acompanhadas pelo Guilherme Castilhos Ali no sarau da Assembleia O sarau do solar Da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul Que fica na Praça Praça Marechal Deodoro Número 1100 Ali na Praça da Matriz Centro Histórico de Porto Alegre Parabéns meninas Agora na quarta-feira Então apurem-se A entrada é franca Mas com essa possibilidade É importante de valorizar a arte Foi um prazer recebê-las Daqui a pouco a gente confere mais um pouquinho Antes disso eu já me despeço Porque nessa segunda-feira Já estamos encerrando A Estação Cultura passou rapidíssimo A gente tem um novo encontro amanhã O vivo a partir das 2h da tarde Mas hoje também é possível Acompanhar a nossa reapresentação A partir das 10h da noite E também dá pra rever os demais programas No Youtube e da TVE Fiquem agora com mais música Com a Maria Alice E com a Tatiely Bueno Acompanhadas do Guilherme Castilhos A Tatiely A Tatiely A Tatiely A Tatiely A Tatiely Lleva a valsa em seu louco, baby Rumba a cosecha, cosechero, e eu seré E entre copos blancos minha esperança cantare Com mãos curtidas deixarei no algodão meu coração A terra do chaco que bechera e montara Se prenderá minha sangue com um ronco, um sapucaí Será no surco meu sombrero bajo o sol, farol de luz Algodão que se vai, que se vai, que se vai Plata blanda, mojada, de luna e sudor Um ranchito borracho de sonhos e amor Quero eu Algodão que se vai, que se vai Plata blanda, mojada, de luna e sudor Um ranchito borracho de sonhos e amor Quero eu Quero eu Quero eu Graças Que bacana, que bacana A gente agora faz uma ceninha aqui A gente agora faz uma ceninha aqui A gente agora faz uma ceninha aqui Com mãos curtidas deixarei no algodão meu coração A gente agora faz uma ceninha aqui A gente agora faz uma ceninha aqui